Caracas vai ser este sábado mais uma vez palco de uma dupla manifestação. Tanto a oposição como o governo apelam aos respectivos apoiantes para que saiam à rua. A população queixa-se do crime, da inflação, das filas para comprar bens essenciais cada vez mais escassos e da alegada repressão dos opositores ao regime de Nicolás Maduro há 10 meses no poder. Atualmente na prisão, Leopoldo López, o líder da oposição, escreveu uma missiva na qual apela à contestação pacífica ao regime. Os protestos contra o presidente começaram no início de fevereiro por parte dos estudantes e estenderam-se à população em geral. Infiltradas por grupos armados não identificados, as manifestações degeneraram em violentos confrontos com a polícia. Ao todo, oficialmente, 8 pessoas já perderam a vida e contam-se igualmente dezenas de feridos e de detidos. Em San Cristobal, epicentro dos protestos, o Exército e a Guarda Nacional patrulham agora uma cidade transformada em zona de guerra onde a maioria das lojas está encerrada.